... melhor prestividade, melhor preço, melhor qualidade. E é isso que a gente quer. A gente quer produtos melhores espalhados pelo mundo para que as famílias não gastem dinheiro com coisas mais caras e sobrem dinheiro para outras coisas. Então, o que ele está fazendo é um absurdo completo. A Cuca Beludo está dizendo assim, com essa digitalização, muita coisa ainda pode vir chegando para o nosso futuro. Se nós soubermos aproveitar esse momento, é possível também economizar e reduzir custos?